Olá pessoas, Cadu aqui. Natal está chegando, ou já chegou, ou passou, enfim, eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Provavelmente eu não entrei pra lista de bonzinhos neste ano, em compensação eu fiz um jogo. O chamado Serious Little Helper, ou Ajudante de Papai Noel. Sim, é referência aos Simpsons, porque eu fiquei com esse nome, Ajudante de Papai Noel, na cabeça. Eu fiquei pensando, poxa, seria legal fazer um jogo pro Natal e tal, só que eu quis fazer uma coisa mais simples em poucos dias. Basicamente 5 dias, eu vou dizer que são 4 dias, porque o primeiro dia foi só de ver se a ideia realmente ia funcionar e tal. Enfim, aparentemente funcionou, e se você quiser jogar esse jogo maravilhoso, lindo, que eu fiz, sozinho, em poucos dias, vocês vão poder jogar lá no it.io, tanto no navegador, quanto também podem baixar pra jogar no computador, se for o Windows. Só que assim, vamos ver o vídeo primeiro, também não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever, caso não seja inscrito, pra não perder vídeos como esse, pensando em alguma ideia, alguma coisa que tá na minha cabeça e transformando em jogo, porque é isso. A gente faz ciência da computação pra isso. Mas enfim, basicamente a ideia que eu tive foi que você é um assistente do Papai Noel, pra facilitar a entrega dos presentes, você lança os presentes pras chaminés, então de acordo com a chaminé correta, você vai mandar o presente correto, porque é mais fácil do que você cometer invasão de domicílio de casa em casa. Provavelmente o presente também tem uns 30 quilos de plástico bolha, mas é só um detalhe. O objetivo é que você faça no menor tempo possível, então você vai tentar fazer várias vezes e tal, e ver se você bate o seu próprio recorte. O dia zero, eu vou chamar de dia zero porque eu gosto de, antes de fazer qualquer coisa, testar o conceito, pra ver se realmente é algo que eu consigo fazer. Eu tava com essa ideia na cabeça de tentar fazer uma coisa de lançamento oblíquo, tipo uma coisa meio Angry Birds, só que em 3D. Então eu fiquei testando, vendo se eu conseguia usar até mesmo as funções de física da Unity pra ver. Aparentemente tava funcionando, óbvio que ia precisar de algumas melhorias ali, mas em compensação dava pra eu mandar o presente e ter um sistema que ia aguardar o presente, e ia receber o presente. Então eu vi que a ideia era possível. Logo nesse dia zero, eu pensei, poxa, ia ser interessante se diferentes tipos de presente fossem enviados. Então, pra ter mais uma variável aí que você precisa prestar atenção. Então no dia 1, no dia seguinte, né, o primeiro dia de desenvolvimento mesmo, eu implementei essa dinâmica dos tipos de presente, pra você poder enviar um presente e a chaminé verificar se é o presente correto ou não. E óbvio, eu também pensei num obstáculo, que são os pássaros. Então vou ter pássaros voando, e se o presente tem a infelicidade de encostar num pássaro, era uma vez o presente. Se fosse um projeto maior, eu até ia utilizar alguma desculpa de que você não pode acertar os pássaros porque senão o Ibama cobra alguma taxa de crime ambiental, enfim, pra justamente o jogador não bater num pássaro. Isso também porque eu pensei em várias formas de fazer a pontuação até chegar na questão do tempo, que eu achei mais interessante. Nesse dia eu ainda tava na dúvida em como eu ia implementar o sistema de pontuação. Mas uma coisa eu sabia, eu ia precisar ter uma forma de visualizar pra onde eu tava mirando. Então no dia seguinte eu fui tentando, tentando até conseguir fazer um sistema de pré-visualização pra você conseguir mirar e fazer, né, ele fazer a trajetória que a bola vai fazer. Eu tive que penar um pouquinho porque eu tava fazendo algumas sujeirinhas no código, né, por algum motivo eu considerei que a gravidade, menos a gravidade da Unity, só que nisso menos com menos deu mais, então a gravidade ficou positiva ao invés de ficar negativa, enfim, detalhes. O importante que foi, nesse dia eu também mudei a forma como os presentes iam ser enviados, porque inicialmente eu pensei em a sequência de presentes ser fixa, então primeiro vai ser o azul, depois vai ser o verde, depois o amarelo, depois o vermelho, e agora não. O usuário escolhe qual cor quer lançar. Em compensação, agora as chaminés só recebem um presente uma vez, ao invés de você ter, tipo, de sempre estar recebendo um presente desde que seja o presente correto, ou ter alguma dinâmica doida pra receber diferentes tipos de presente, não. Agora cada chaminé tem um objetivo específico que é um presente específico. Óbvio que se fosse um projeto maior eu pensaria em outras formas de brincar com isso e tal, mas, enfim, projeto pequeno, pequeno, né. Com os sistemas basicamente todos certinhos, no dia seguinte, no dia 3, eu me preocupei mais em estilizar, então, de fato, né, colocar finalmente os modelos, né, pra caixas de presente, que eu acho que ficou bonitinho. Pra chaminé, que eu até gostaria de ter feito mais detalhes, mas aí resolvi seguir uma linha mais minimalista, até por causa do tempo. Aí também, tipo, umas casas pra ter, pra realmente dar a impressão que você tá na telha de alguma casa. E a tentativa de pássaro, né, que ficou dessa forma, né, e também tentar fazer animação. Ainda bem que meu sonho não é trabalhar com animação, porque, né, senão vai ser um sonho que eu vou precisar trabalhar bastante pra conseguir, né. Mas, enfim, considerando meu histórico com animações, eu acho que até ficou aceitável. E nesse dia eu decidi que o objetivo do jogo seria tentar melhorar o seu tempo, ao invés de ter alguma coisa de pontuação, ou alguma coisa assim, né, porque eu até senti que eu poderia ter feito isso, só que ter esse negócio do tempo, né, de você tentar melhorar o seu tempo, deixa o jogo com um aspecto mais leve, também um aspecto mais tranquilo, tudo que você faz no seu tempo, você tenta se superar dentro do que você consegue fazer. E também eu acho que eu ia precisar fazer muita, é, assim, pensar muito em formas pra conseguir fazer um sistema de pontuação que fosse interessante e que, realmente, o objetivo fosse superar a sua pontuação. Você podendo superar o seu tempo, acho que já é um motivador bem interessante. E também mostra a acurácia, né, de quanto, qual porcentagem de tiros você acertou, que eu acho que isso também é legal de você ter em mente. E aí, no dia 4, eu finalizei, então, é, deu umas últimas corrigidas, fiz os menus, coloquei neve, que eu achei legal colocar neve. Eu até pensei em fazer música, mas só que eu achei que correria o risco de não fazer uma música muito boa, então eu resolvi só deixar efeitos sonoros, incluindo o meu favorito, que é o do pássaro, né, gritando lá, quando ele é atingido pelo presente. Vocês entendem porque eu não entrei pra lista de bonzinhos nesse ano, né? Pois é, né? Mas se quiser me dar presente, eu aceito, tá? Papai não me dá, alguém tem que me dar alguma coisa, né? Com isso, o jogo foi feito, o jogo tá pronto, se quiser jogar, pode jogar, se não quiser jogar, aí é contigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber mais como foi fazer esse jogo aos 45 do segundo tempo, que eu nem achei que ia dar tempo de fazer e ia conseguir fazer. Novamente, caso queiram jogar, tá lá no it.io, o link também tá na descrição do vídeo. Caso vocês tenham sugestões pros próximos temas, pros próximos jogos, pro futuro, podem mandar. E é isso, gente. Até a próxima e não esqueça de serem legais com os coleguinhas. Até a próxima e não esqueça de serem legais.